Meu cadeiro, o daquilo! O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rox Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o laranjada larápia e o confusão larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom larápia em toda a linha Rox. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só na Rox Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas de smzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra smzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Música 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 Agora o foda vai ser se eu tiver que dar o Pomp Rips aqui. Porra, não me dá dinheiro não, velho, eu tô querendo um HP, caralho, tô com o HP prejudicado pra cacete, velho. E aqui fudeu, né? Não, mas o Stefan me garanta pra caralho. O Stefan vai comigo. Tem umas horas que ele dá umas mudadas de percurso que eu penso que ele vai me pegar, velho. Nossa, eu desenhei meu parceria. Ah, homofóbico alagoano. Solou? Solou? Solou agora, porra. É tudo tranquilo. Eu vou ter que passar pra cá. Eu vou ter que passar pra cá. Eu vou ter que passar pra cá. Vou pegar o negócio aqui, tá? Vou pegar o chapéu ali. Caiu todo. Eu me fudia. Caralho, eu só joguei o chapéu no bicho, velho. Eu joguei o chapéu no bicho. Ele veio puto pra caralho. Joguei o chapéu no bicho e ele ficou doido, velho. Um capacete de obra, né? Cadê o veveço? Veveçoa. Veveçoa. Meu amigo veveçoa. Fala comigo, parceria. Ô meu parça. Como é que tá a tua vestimenta agora? Agora. Agora. Você tá usando o quê? Diagrama de pistola. Vem do avesso. Tá usando o quê aí? Caralho, do avesso. Com essa não, né? É... Tudo que não sei o quê lá. Cara, mas o pior é que esse gênero, Celso, é muito bom, tá ligado? Tipo, a pegada Dead Space é dramatizada pra caralho, velho. A ambientação é muito bem feita, velho. Se ligou? Muito bem feita mesmo, velho. A trama, na real, desse jogo tá muito massa, velho. É um cara que... Um cara que só queria trabalhar, pô. Ele é um cara que só queria trabalhar, velho. Tá ligado? Eu só queria trabalhar. Tá, eu pensei que ia pelas costas. Ficou mal. Eu tava... Eu tava pensando que alguém ia sair por aqui, pô, desses dois. Puto, é, fiquei nervoso. Filha da puta, meu irmão. Não acredita ou não? Não acredita. Tem muita coisa aqui pra gente, tá? Muito nervoso. Aqui tá. Aqui tá. Vamos lá. Ver,ageiro. Hip Semuará! Vir�, neveu, um br espaço, velho. Aham Escopeta Pistola Tática Ela da pouco dano, a minha pistola da mais dano é isso mesmo? O meu canhãozinho de mão safado Ela tá mal no cu, bicho, ela tá do que o caralho, velho Aham, essa vez, essa aqui é escopeta, mano Como é que dá, não vai não 2,600 2,700, né? Aham 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 Tá mal, né? Aham Aham Então Wenders, quem compra é a arma, quem compra é a máquina, é que nem quando chega no NPC em qualquer RPG, caralho tamo passando fome, a gente não tem mais dinheiro, tamo fudido, aí o cara vai e vem o negócio por 10 mil. As melhoras aqui, as armas melhoradas com o modo de disparo alternativo, conhecem mais poder de fogo, mas usam mais munição, pressionam o segredo do botão direito do mouse, passa a próxima ranheira. Onde? Eu fui uma merda do caralho no final Tomei no cu Pra caralho Tomei no cu pra caralho Tomei no cu É porque o meu HP tá maior agora, o Ka-wa Quebra o braço dele, viado, vai se foder Ah... Ah, isso era perto Pois é, meu parceria. Jogador, né? Bem clean com o senhor. Vem comigo, tá? Cara, eu acho que eu fiz um má investimento, velho. Eu acho que eu fiz merda em ter comprado esse último tiro, velho. Eu gasto muita munição, velho. Do nada. Caralho, viado. Vai tomar no cu. Pensei que era um bicho sério. Meu senhor amado. Fazer uma play do caralho agora, velho. Play da porra, se ligou. Na moral, velho. Esse tal da SMzinha, tipo, não é só você jogar. Velho, é jogar com inteligência, porra. Ah, caralho. Jogar com sabedoria, né, velho? Cabeça não foi feita só para levar a Renata. Cabeça não foi feita só para levar a Renata. O que você está? O que você está? Oh. Caralho, velho. Vamos lá, porra. Vamos ver. Vamos ver. Hmm. Vamos ver. Eu espero que ela envia ajuda em breve. Caralho, viado. Mission Log 001, Dr. Yun, reportando. Nós acabamos chegando no centro de transporte. Foi fechado como uma tomba há 75 anos. As leis preliminares são... Inconclusivas. Mas não há evidência imediata de uma brecha na zona de contínuo. Teve vazamento, mas aí depois teve vazamento. Mission Log 001, Dr. Yun, reportando. Eles saíram de... de onde. Mataram Sandy e Warren. Eles deveriam escapar do Arkist. Estavam trocados por décadas. Evolvendo e adaptando. Lá aqui, no escuro. Tô tomando o corpo. Confusão do caralho. 21 reais. Agora a atmosfera do jogo é muito doideira, véi. Terror especial que os caras do Dead Space conseguem criar é muito foda, véi. Muito diferenciado, né? Muito diferenciado, véi. Muito diferenciado, né? Deu dinheiro, mas, mô? Peguei? 81 reais. Caralho! Perfeito! Tá bom? Ah! Ih. 2. Especialamente fritört!" Deixar o peste virar rapaz Fodeu Ele não pode virar o bicho nem a pau Não, foi o que eu ganhei, Orest Decreto Cara, não tinha um bicho aqui Eu tô ficando doido Ele entrou aqui pra eu querer me pegar depois Cara, o Devo e o Fim, o 2 Eu achei muito massa, véi O 2 eu achei bom pra caralho, véi Eu gostei pra caralho do 2, véi Tava dublado o 2 não, né Não lembro muito não Tava dublado o 2, né Tava dubladasso, não foi? Um jogo muito gostoso Muito gostoso Tirando seus problemas de mirar no controle Que era ruim pra caralho Mas um puta jogo bom, véi Muito massa mesmo, véi Cara, eu não sei porque que um cara defende um videogame, véi Eu já queria entender o porquê Ah, caralho Eu sou tonista Eu sou microsoftista Sei lá, véi Não vejo sentido não, véi Falando na moral Eu nunca entendi, não No final das contas Eu jogo a mesma bosta em qualquer videogame O cara que quer jogar em alta performance é computador, pô Por isso que existem monitores de alta performance, né, véi Que é pra você poder jogar na alta performance, pô Simplesmente isso, véi Por isso que existe a linha alta Que é pra elevar o seu potencial de gameplay Você é isso que consegue no console Meu irmão Que loucura, véi Vai se fuder, meu irmão Vai se fuder Inclusive faz sim o CD Mas eu sou só dos monitores Caralho, eu queria ter outro Um borrê exclusivo Se tivesse outro borrê exclusivo Faz isso não, véi E a galera apareceu na live na hora do gote Me chamou de sonista Não entendi Tem certas coisas, leu Que não dá pra entender Como é que eu vou ser sonista e eu jogo no PC Eu entendi não Não, quer dizer, sei lá, tô nem pra cá não E aí, rapaz Mata ele Mata ele todo mundo, véi Mata ele todo mundo, véi E aí, rapaz E aí, rapaz E aí, rapaz Ah, é sério? Fala, moze É sério isso, véi Os caras são Cara, na real A galera que joga videogame Deve ser muito dodói, véi Nunca entendi o motivo disso, não No meio dos caras brigarem Por não ter jogo novo Os caras brigam por Sei lá Ah, o meu jogo roda melhor No meu videogame Olá Vira de costa Filha da puta Eu jogo meu jogo a 60 FPS KKKKK Olá Meu jogadinho de 40 Desculpa Não pode sembrar o quê? Eu não entendo não Mas é isso mesmo As pessoas tinham que se unir Em prol de uma melhor Miplu O cara se juntar, véi Não, mas o pior, ô Leo Quem não tem Quem não tem um setup bom Tem que ficar em silêncio mesmo Tem que se vogloriar com o que tem 30 FPS Foda-se Agora eu comecei a entender É, pô Porra, fazer o quê, véi? Pô, véi Vai contar lá Para de deslocar Vai contar com o assento de mira, véi Vai tomar no cu, pô Vai contar com o assento de mira Olha, assistente de mira Para ação ligado Tá claro Cuidado Pô, tá ligado Tá mano Viu Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Eu acho que eu tomei no cu agora Não é por nada não Mas acho que agora eu me fudi Não Como é que eu estou? Não é por nada 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 Tá sem força Não é por nada Vai vir o O Pegada do 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 Doideira É por nada Não é por nada Não é por nada É por nada Não é por nada Não é por nada Não é por nada É por nada Não 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 é por nada Eu não sou electriciano Mas tem muita coisa Que acontece A gente tem que virar Muitas coisas que não somos Agora vai começar a ver A questão de imóveis Lá do lado da casa Da parte de baixo Pra poder Adiantar Essa Rasgar a parede E tudo mais Me fodi Véi Eu imagino uma Dax Me fodei